Agora a gente volta a falar do roubo ao banco que aconteceu na semana passada aqui no oeste do estado foi em Nova Santa Rosa porque novas imagens devem ajudar e muito nas investigações da polícia. Câmeras deixaram claro que os criminosos utilizaram explosivos para praticar o crime e causaram pânico principalmente entre moradores. A ação começa perto das 4 horas da manhã. O carro branco passa como se os suspeitos quisessem checar o local antes de começarem o trabalho. Em seguida eles voltam e descem do carro. São três homens. Um deles segura uma arma de grosso calibre. A primeira bomba explode para abrir a porta da agência bancária. Repare! O impacto foi tão forte que dispara o alarme do veículo que está do outro lado da rua. Neste outro ângulo um dos criminosos aparece com outra banana de dinamite na mão. E é ele quem posiciona a bomba para a segunda explosão. Ele escapa por pouco, mas coloca a mão nas costas, como se tivesse sido atingido por um estilhaço. Tudo aconteceu muito rápido. O dinheiro de dois caixas eletrônicos foi levado e os criminosos fugiram por uma estrada rural. Depois de alguns quilômetros, quem dirigia perdeu o controle e o carro capotou. Esta imagem, feita por um vizinho, tomou conta das redes sociais e quase que instantaneamente chegou à polícia, que conseguiu identificar o veículo usado por eles. Quando a PM encontrou o carro, ele estava incendiado. Mas no local foram encontrados elementos que podem ajudar a identificar os envolvidos. Fizemos diligências em toda a região, objetivando prender esse indivíduo em flagrante. E no local onde foi capotado o veículo que eles utilizavam, foi encontrado inclusive vestígios de sangue, o qual foi coletado pela polícia científica, outros materiais também, visando a identificação futura dos mesmos. Em nota, a cooperativa de crédito afirma que nenhum funcionário estava no local no momento do ataque e que os caixas eletrônicos possuem um dispositivo que libera tinta colorida e as notas são inutilizadas. A orientação agora é de que a população fique atenta, não receba dinheiro manchado e denuncie se identificar algo estranho. Restou o trabalho de inteligência que está sendo feito pelas agências de inteligência, tanto do 19º quanto do BPFROM, e pela polícia civil, a cargo do delegado-chefe da delegacia de Marechal Rondon, que é o titular do inquérito, os quais têm o objetivo de identificar esses indivíduos e fazer a prisão dos mesmos no futuro. Toda e qualquer informação é muito bem-vinda nesse momento. Se você viu algo, se você viu uma correria, uma movimentação durante essa madrugada, quando tudo aconteceu, às vezes você acha, ah, mas é meu vizinho, será? Deixa esse será na dúvida para a polícia, que tem poder para investigar. Porque quem faz esse crime faz coisa pior. Então, são criminosos perigosos que colocaram abaixo essa agência, usaram explosivos aí, então, alto poder de fogo, inclusive, dessa quadrilha. Não se sabe quantos, mas muitos eram, que foram flagrados pelo circuito de segurança. Olha só o momento exato da explosão, pânico em toda a região. A polícia está em buscas em todo o oeste do estado, não descarta a possibilidade de eles terem passado a fronteira. Podem estar na região de Nova Santa Rosa, podem estar em Cascavel, em Toledo, no Norte Pioneiro, enfim. Nesse momento, toda e qualquer informação é muito bem-vinda. Você pode participar ligando para a polícia, inclusive, fazendo a denúncia de forma anônima.